O interior paulista também aderiu ao Ressoar Solidário e a gente vai ver agora o que aconteceu em Franca no último domingo. Os funcionários da TV Record Franca se empenharam para a construção da área de lazer nesta creche no bairro Jardim Maria Rosa, zona oeste da cidade. Sonho de 52 crianças que vai ser realizado. Aqui, toda a equipe mobilizada em prol do mesmo objetivo, solidariedade. Nós escolhemos essa instituição, a creche Caminho da Luz, porque nós sentimos e vimos que ela estava muito precária na área de lazer para as crianças. Então foi a parte que nós fizemos o mutirão dos voluntários, que são os funcionários da Record, que doam o seu dia de trabalho para fazer a diferença nesse dia. E montar o parquinho, a área de lazer, montar uma horta, pintar os muros, realmente reformar essa parte que estava bem precária. A área de aproximadamente 300 metros quadrados, que não era ocupada, agora dá espaço aos materiais de construção e o esforço dos funcionários. Eles não param de trabalhar um só minuto para deixar tudo pronto. Uma correria total. Danilo se encarrega de encher o tanque de areia. Olha, é muito gratificante poder ajudar o próximo e saber que eu contribuí para uma ação como essa. A garotada também vai ganhar uma horta. Com muito carinho, os voluntários regam as mudas, que vão ganhar formas e colorir a área. Na grama, os brinquedos que serão instalados. Os equipamentos vão fazer a alegria dos pequenos. Eles vão poder se divertir no carrossel, no balanço, no foguetinho e no escorregador. Recreação garantida por este empresário. Um pouquinho que cada um puder fazer, mas cada um fizesse um pouquinho, eles acham que é pouco, mas eu acho que é muito. Porque a criança fica aqui também sem ter o que fazer, só dormindo, dormindo, comendo e dormindo, não tem um lazer, que a criançada gosta. O trabalho continua do lado de fora. Os voluntários se dividem para deixar os muros da instituição mais bonitos. As calçadas também passam por retoques. Eu estou me sentindo muito bem por poder ajudar as crianças aqui da creche. É bacana. Atualmente, a creche atende cerca de 52 crianças. Por causa da falta de verba, para melhorar a estrutura do local, os educadores realizavam poucas atividades com os pequenos. Mas com a construção da nova área de lazer, essa realidade vai mudar. Agora, as crianças terão brinquedos adequados para estarem brincando, não é? E antes do que era feito, das brincadeiras simples que aconteciam, agora nós vamos ter a oportunidade de usar um parque de verdade, para que eles possam passar o dia a dia da melhor forma possível, não é?